E logo aqui na frente é a famosa Pedra do Mocego. Eu vou já chegar lá e vou mostrar para você mais de perto. Essa mata já é aqui próximo à Pedra do Mocego. Está aí, pessoal. Essa pedra aí é a famosa Pedra do Mocego, que a gente sempre conheceu aqui. Aqui já estamos debaixo dela, mostrando a parte que já fica por baixo. Olha só, pessoal, o jeito que é aqui por debaixo. Certo? Aqui é a famosa Pedra do Mocego e aqui eu quero mostrar os mocegos aqui. É um pouco perigoso, é, mas, com fé em Deus, Deus é de abençoar esse trabalho. Aqui, por enquanto, eu não estou vendo abelha, né? Eu não estou vendo abelha. Segundo um primo meu, o Adriano, ele disse que passou aqui há poucos dias e viu que estava normal aqui. Falei até para ele se aqui era perigoso, se tinha alguma abelha. Ou melhor, falei até para ele se era perigoso, se tinha cobras. Ele disse que não. Mas, claro, dá um medo, né? Particularmente, eu estou com medo, mas eu quero mostrar para você. E passando aqui, já dentro dessa furna de pedra, eu vi essa mucunã. Tem uma, tem uma, uma base de frutos, né? É, mucunã isso aqui, certo? Pois é, isso aqui é uma, uma base de mucunã. Bom, meus amigos, eu consegui abrir aqui essa base de mucunã. E aí você está vendo aqui, ó. Mucunã, quando eu era mais jovem, garoto, a gente, eu e meus colegas, a gente gostava de esfregar isso aqui em cimento e encostar nas pessoas para poder dar susto, né? Tipo, queimar. Brincadeira de criança, né? As pessoas também aqui fazem fogo. Mas aqui, pessoal, é assustador. É assustador porque se você não tiver coragem, você não consegue entrar aqui, ó. O ponto de respiração é essa parte aqui, ó. Certo? E eu entrei por esse lado ali, ó. É uma pedra gigantesca de grande aqui. E aqui debaixo dela tem esse espaço. Ela está escorada nessa pedra, ó. Essa daqui é uma pedra de escoramento, onde ela ficou escorada ali, certo? E depois eu vou tentar mostrar por fora dessa pedra, para você ver. Isso aqui são coisas misteriosas de Deus. E só Ele pode explicar, só Deus, só Deus tem a explicação. Não cabe a nós saber como foi feito toda essa maravilha que é essa natureza, né? Essa pedra escorada aqui, criada este espaço. Aqui tem muito morcego. Aqui já está de tardezinha, certo? Ali, ó. Tem uma saída ali. A pessoa pode sair por aquele canto ali, certo? Eu vou já mostrar aquela parte ali para você. Essa pedra aqui no escorado, ela é conhecida como a pedra do morcego. Então, é isso aí. Eu vou já subir aqui, desse lado. E vou tentar mostrar aqui mais de cima. Aqui. 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 Eu vou tentar subir aqui, ó. Eu vou pisar aqui nessa pedra. Certo, pessoal? Eu vou pisar aqui. E vou subindo aqui, ó. Aqui é muito alto. Mas vai dar certo eu subir, isso aí. Eu vou subir aqui. Pronto. Eu vou mostrar agora a altura da pedra. Olha aí, pessoal. Você que acompanha o canal. Muito alta a pedra, ó. Grande. Ela é muito grande, certo? Aí você vê aí, ó. O tamanho que é essa pedra. E aqui é a furna, onde eu estava mostrando para você aqueles mocegos. Eu vou passando aqui, nessas pedras aqui, e vou tentar passar aqui para o outro lado da pedra. E a gente vai passando aqui no meio desse mato. Essa aqui ainda pertence à pedra. Nessa lateral todinha aqui. E a gente vai mostrar o outro lado. Agora, eu acabei de chegar aqui do outro lado da pedra. Esse lado, ela está pegando sol. Veja aí, ó. Confere aí como é alto, pessoal. Essa é a famosa pedra do mocego aqui do Escalvado. Uma pedra bastante conhecida aqui na região. E aqui, ó. Tem mais uma entrada. Vamos supor, aqui é uma saída, né? Uma saída de escape. Que a gente entra lá por baixo, onde eu mostrei. E aqui tem essa saída de escape. Você já está vendo aí essa pedra. É a famosa pedra do mocego, que eu queria mostrar para você. É uma pedra que ela é muito grande. Daqui você pode ter uma visão bem mais melhor, certo? Essa é a pedra do mocego. Aí você está vendo ela aí, ó. Alta por sinal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Deixe aquele like. Ativa o sininho de notificações, para você não perder mais nenhum vídeo desse canal, certo? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.